E quando Jesus ensina, não tem ninguém pra ele. E quando Jesus ensina, não tem ninguém pra ele. A cera de Dona Florinda, pra ver se eu melhoro a minha carinha um pouquinho amanhã. Porque hoje foi um dia tão intenso aqui em Israel que a carinha fica cansada. Aí eu inventei de lavar o cabelo, fazer uma escova. A escova não funcionou muito bem, porque eu não sou cabeleireira. Aí eu fiz uns dedinhos aqui pra ver se melhora o aspecto dele pra amanhã. Mas enquanto isso, vamos gravar o diário de bordo. Muito bem. Pessoal, o dia aqui foi muito intenso. Foi o dia mais intenso aqui em Israel. E um dia de muita reflexão, de muito quebrantamento. Foi o dia que nós fizemos a Via Dolorosa, saindo ali da Fortaleza Antônia. E indo a pé pelo meio do mercado árabe. O caminho que Jesus fez até o Bólgota. Foi muito forte pra nós. Mas antes disso, nós amanhecemos o dia e fomos no Monte das Oliveiras. Começamos o dia no Monte das Oliveiras, de onde a gente tem a vista linda, né? A melhor vista da cidade de Jerusalém. E ali os guias nos explicaram de uma maneira tão bacana como essa cidade foi edificada, qual o significado dela, como ela é importante para as três maiores religiões do mundo, né? As religiões monoteístas do mundo. Do judaísmo, o islamismo, o cristianismo. E foi muito, muito marcante. Tiramos muitas fotos. Foi aquele... É um lugar cheio de alegria, né? Fizemos uma foto do grupo fantástica. Acho que foi a foto de grupo mais bonita que eu já fiz. E dali nós descemos a pé ao Monte das Oliveiras, passamos pelo cemitério judeu e depois pelo Jardim do Getsemane rapidamente, porque a gente já tinha visitado. E aí a gente, dali, fomos para o Monte Sião, conhecemos, passamos ali pela Cidade Velha e fomos ao Cenáculo, o lugar da última ceia de Jesus com seus discípulos. E ali eu ministrei rapidamente no Cenáculo, sobre o capítulo 3 do Evangelho de João, onde é descrito Jesus lavando os pés dos seus discípulos para aquela última ceia, para aquele último momento. Ele estava vivendo o último encontro ali com seus discípulos para aquele jantar de Páscoa e ele lava os pés dos 12 discípulos. A Bíblia não fala que ele lavou de 11. Mesmo sabendo que Pedro negaria e que Judas o trairia, ele lava os pés dos 12 discípulos. E isso fala muito forte no meu coração, do legado que Jesus nos deixou. Como ele estava vivendo os seus últimos momentos, ele sabia disso. A ênfase de Jesus foi como nós vamos tratar as pessoas, como nós vamos considerar uns aos outros. E ele deixa ali um legado e ele diz, se sendo eu mestre e senhor, vos lavei os pés, faça e vós o mesmo. Ele não estava querendo dizer que a gente deveria fazer uma cerimônia de lava-pés. Ele estava querendo dizer que a gente não deve temer ocupar o lugar do menor. E era o menor mesmo, gente, porque dentro da hierarquia dos servos, o encarregado de lavar os pés, era o menor servo. E Jesus toma não só o lugar de servo, mas o lugar do menor. E ele lava os pés, inclusive, de quem ele sabia que iria decepcionar, que iria negar, que iria fugir, que iria trair. Será que nós fazemos o mesmo? Essa foi a reflexão que ficou reverberando dentro do meu peito. É a que eu carrego pela minha vida. Eu quero realmente ter esse coração. Eu persigo esse coração. E eu acho que o cristianismo é muito mais do que uma cruz no pescoço ou uma camiseta, vão dizer, evangélicos. Sabe? Ser cristão é ser imitador dos ensinamentos de Cristo. Obedientes àquilo que ele nos ensinou. Sermos, de fato, discípulos. E não apenas frequentadores, admiradores da fé cristã. Depois que nós saímos dali, do Cenáculo, nós almoçamos em um kibbutz e voltamos para a cidade velha. Fomos ao curso de Bethesda, onde tantas curas aconteceram. A Bíblia narra como aquele lugar era um lugar importante para os enfermos. Ali tivemos um momento de oração uns pelos outros, para que haja cura. Tantos irmãos enfrentando enfermidades, tantos familiares e pessoas que vieram conosco na viagem também. E nós tivemos um tempo ali de oração umas pelas outras. Foi muito precioso. Seguimos dali, fomos para Fortaleza Antônia, o lugar onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. E dali saímos, pela Via Dolorosa, ou a Via Cruzes, como alguns chamam. E fomos caminhando até o Jardim do Túmulo, onde tivemos um momento de ensino também, de explanação, de reflexão. E fizemos ali a Santa Ceia e celebramos a Ressurreição. O túmulo está vazio. Bendito seja Deus. E nós nos alegramos e sorrimos e cantamos e foi um tempo muito, muito, muito feliz. Está sendo uma delícia dividir com vocês essa jornada. E eu espero que esteja te encorajando, te ensinando, te inspirando. E quem sabe você vem com a gente no próximo ano. E meu coração fica em festa. Porque aqui literalmente a gente tem que tomar uma outra perspectiva da Palavra de Deus. E eu oro para que Deus dê as oportunidades para cada vez mais e mais pessoas. Deus abençoe vocês. E amanhã eu espero voltar um pouquinho melhorzinho, gente, do que eu estou hoje. Tá bom? Amanhã nós vamos ter o nosso jantar de encerramento. Então eu espero vir aqui melhorzinho para fazer esse diário de bordo. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.